Meu nome é Henrique Henner e hoje é 15 de setembro, nossa pedra preciosa hoje se chama perigo e nossa passagem fica em 2 Coríntios capítulo 11 e eu vou ler do versículo 26 e neste versículo o apóstolo Paulo está falando da sua vida e o que ele passou e ele diz em viagens muitas vezes em perigos de águas, olha essa palavra perigos, em perigos de novo de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, ele repete esta palavra perigos uma vez após outra, é a palavra grega quinduno e esta palavra quinduno é mesmo a palavra para perigo, Paulo disse eu estive em tantas situações de perigo durante os anos do meu ministério, o que mostra que Paulo estava disposto a ir onde a maioria das pessoas não queria ir, para realmente fazer o que Deus está te pedindo para fazer, você vai ter que andar em fé e talvez fazer o que outras pessoas não querem fazer e isso pode apresentar um risco, mas deixa eu dizer, a recompensa vale muito a pena, quando você vê pessoas salvas, vidas mudadas, a bênção de Deus vindo, você se alegra e você diz sim, ainda que possa ter parecido um pouco arriscado, é nisso que eu quero que você pense hoje?